Olá quem vos fala é Eidun e bem-vindos a mais uma parte de life is strange graças voltamos para essa realidade que pode não ser aqui o papaizinho amado dela esteja vivo mas ao menos é é menos horrível do que anterior como é como é bom estar de volta o frank frank rachel o que é que é? a minha história é chique Eu tenho uma arma agora. Deixe-se em suas mãos. Teremos que fazer isso em nossa própria. Cara, pelo menos me deixe me assar, e então... Ok, o que é. É o seu poder. Que eu não posso gastar na coisa assim. Ou... Blackwell estaria em grande problema. Você nem me deixou levar esse dinheiro para pagar o francês. E eu estou feliz. Temos que ser melhor do que isso. Eu sei. Você deveria ficar ocupado na garagem para ver qual fogo você pode agir. Eu vou ciberstockar alguns nomes e ver onde isso vai. Ou para quem. E tenha cuidado com o Stepcrack. Se você quiser ficar com ele depois que você se sentiu para ele ontem. Oh, por favor. Deixa eu só dar uma olhada aqui das fotos. Será que eu já perdi alguma? Bom, se eu perder alguma foto... Se eu perder alguma foto, gente, eu lá no último episódio eu vou ver se... Eu volto nos saves e tiro as fotos para vocês poderem ver todas que eu por acaso eu perder aqui durante o gameplay. Ah, posso tirar foto. Essa já é a primeira já. A Chloe de volta. A Chloe como sempre foi. Legal. Primeira foto. Vamos dar uma olhada no diário. As novidades. Eu nem vi a mensagem da Vitória. A Vitória me mandou uma mensagem e eu nem vi. Esqueci completamente. Vamos ver aqui. Nossa. Conta a mensagem. Hum... Bele... O quê? Deixa eu ver aqui. O quê? O quê? Cadê você, garota? Responda agora ou vou enlouquecer. De novo, sou uma idiota. Desculpa por ter sido grossa e descontado a minha raiva e imbecil na minha melhor amiga. Chloe, eu entendo. Você está falando com muita coisa. Nós estamos. Nós estamos. Além do mais, eu joguei o seu gorro pela janela e abusei do meu poder de voltar no tempo. Ela jogou o gorro pela janela? Beleza. Esse é o meu único passe livre da cadeia de carinhas. Mas não precisamos estocar cigarros. Café e doce para uma longa noite. Nós temos que entrar no modo detetive. Rachel e Kate. Excelente, cara. O cara Watson. Isso vai... Vai ser de tirar o papel. Relaxa, eu tenho um gorro. Vou passar por aí e pegá-lo. Beleza, estarei pronto. Beijo. Isso foi... Isso não foi uma carinha. Foi sim. Opa. Ah... Eu estou sent... Só estou sent... É... Deixa eu ver aqui. Oi, querida. Acabei de receber uma mensagem estranha dizendo que é melhor a minha filha enxerida parar de olhar os outros e cuidar de si mesma. Isso é um tipo de pegadinha da escola? E é de um número bloqueado. Caramba, ele recebeu uma mensagem também. Ah, foi mal. Algum idiota da minha turma achou que seria engraçado mandar isso. Não é. Não gosto de estranho ter o meu número, beleza? Nem eu, desculpe. Não estou sendo... Só estou sendo um pai. Eu sei que essa semana foi difícil para você. Está quase no fim. Ligo para vocês depois. Não vocês. Eu espero, né? Que seja quase no fim. Justin manda mensagem. Juliette. Caramba, todo mundo mandando mensagem. Ah, deixa eu ver. Ei, Max. Espero que esteja bem depois de tudo. Você pode estar ocupado, mas pode me ligar quando quiser. Ô, Jélio. Você está ocupado? Não. Não tenho tempo para ficar ocupado. Você nunca me mandou uma mensagem. O que foi? Além de tudo, só por curiosidade. Você já ouviu falar de um cara chamado Frank que mora no trilho da cidade? Está falando da van perto do rio. Eu ouvi dizer que ele é um viciado em metafoetamina bem chato. Mas acho que só. Por quê? Está fazendo a sua própria investigação sem a minha ajuda? Não. Só entediada. Nós nos falamos depois. Valeu. Beleza. Mas você não pode guardar seguidores na repórter Juliette Watson. Alô? Pfff. Pera. Nem respondeu. O cara que ela está afim. Ela gosta de... De skatistas. Deixa eu ver. Se eu já assisti essa... Foi mal. Meu telefone estava na mochila. Ei, Justin. Está ocupado? Max, Max. Estou ocupado que mando um credo. Qual é? Conhece o Frank Bowers? Drogas. Só? Pergunte ao Neta. Ele o conhece, eu acho. Beleza. Farei isso. Obrigada, Max. Pelo quê? Esse cara é meio alienado, não? A Kate. Nossa, você só falta o seu coelho também. Essa aqui a gente já viu. Eba, você é uma ótima amiga. Muito obrigada. Nossa, posso esperar para vê-la. Beijos, Max. Mãe. Ah, falou que matou a planta. Espera aí. Deixa eu ver tudo. Maxinho, o que diabos está acontecendo? Vocês estão fazendo testes militares ou algo do tipo? Você está bem no olho da tempestade. Você não sabe o quanto estou, mãe? Sim, eu matei a minha planta lisa. Ah, eu sinto muito, meu bem. Comprei outra. É isso aí? Me disse que eu seria responsável se eu cuidasse da planta e você descopra outra? Uma planta já foi bem estressante. Agora, de volta ao livro. Nós nos falamos em breve. Beijos, Max. Warren. Ah, Warren. Que bom que eu te perdi. Beleza, ficarei... Hã? Que? Ah, tá. Você fez o suficiente para conseguir um A menos em vez de um B mais, que estava me estressando. Beleza. Ficarei com os créditos pelo seu sucesso. Parabéns, sou demais. Apesar do A menos ser uma nota ridícula. A menos? De alguma forma, acho que você sobreviverá. Diga isso aos meus pais. Tem que ir nessa. Banheiro. Valeu por compartilhar. Caramba. Ele reclamou do A menos dele? Ah, meu. Eu não ia só botar uma nota. Oi, amiga. Me avisa... Me avisa quando quiser passar no meu quarto e eu daria a você um novo toque de moda. Ah, obrigada, Cotini. Estou ao seu lado do dever de casa, mas farei com você depois. Obrigada de novo pela oferta. Beleza. Agora vamos ao meu diário. Agora sim tem coisas novas. Vamos ver qual é a última coisa. Caramba, faz tanto tempo que eu não vejo o diário. Qual foi a última coisa nova? Basicamente o que eu esperava. Ele cheira... Qual a outra arma da coisa? Ah, acho que é aqui que é novo. É aqui que é novo. Tincamos o nosso caminho. Um... Tincamos o meu diário. Tincamos o nosso caminho. Quattro Jaque Sim É 代... so Que persuin Adeus, adeus, William. Sim, a Chloé Price estava aqui. Eu queria muito poder mim, mas seria muito cruel. Às vezes a ignorância, como dizem por aí, é uma benção. Quero café. Quero café! Até Holmes e Watson não usaram cada pedaço de informação. Caramba, isso é uma exposição séria sobre o Prescott, finalmente. Foram expostos? O Grande Noroeste. As propriedades pan da família Prescott, Céu e Inferno, de Craig e Candy. O nome Prescott pode não significar muito a você, na verdade, significa muito para todo mundo. Ou aqueles fora do limite da pequena cidade da costeira de Oregon. Ah, sim. Mas ele se enfia bastante para a Cádia Bay. Uma cidade fantástica presa no tempo. Anteriormente, o lar de pescarias prósperas e da indústria do turismo, a cidade já passou por dias muito melhores, independente do sucesso local da prestigiosa Academia Blackwell e suas equipes de futebol americano e natação, os Bigfoots e as Lontras. As mudanças ambientais na área reduziram a quantidade de peixes e outras vidas marinhas, resultando em uma economia estagnante e turismo limitado. Estranhamente, a família Prescott conseguiu manter seus negócios prósperos. Na verdade, ela está por trás de um desenvolvimento de alojamento exclusivo e caro conhecido como propriedade spam, que será construído na floresta próxima à Academia Blackwell. Os grupos locais nativos americano já fizeram vários protestos contra o desenvolvimento, citando a destruição ampla de terras tribais e recursos naturais. Continua na próxima página. Oh, meu Deus. Pelo menos alguém está falando mal deles, né? Mas eu já sentei, né? Já refleti no episódio passado. Esse snowdough sempre me faz pensar em William e Chloe. A arma. Será que eu tirei antes, né? Eu dou de volta. Parece que faz um milhão de anos, né? Parece faz uns 100 anos mesmo. Ok. Ó, o passarinho de novo. Ainda, isso? Esse passarinho ainda está aqui dentro. Ah, vou ter que... Eu posso tirar ele daqui de dentro, né? Ah, esse blue dye me faz muito feliz. Isso significa que a verdadeira Chloe está de volta. Com mim. Isso é verdade. Naquela vez no banheiro. Provavelmente eu posso assustar esse pássaro, né? Como eu já fiz antes. Mas provavelmente eu tenho que abrir a primeira janela. Será mesmo que o furacão vai acontecer? Será mesmo que o furacão vai acontecer? Desde que o David está lá, eu melhoria ir para uma mudança. Deixa eu abrir aqui. É um dia tão calmo e bonito. Como pode um estômago de morto apenas aparecer amanhã? Agora eu vou assustar o pássaro e deixar ele aqui fora. Deixar ele sair. E para o sumir, parece que os pássaros amam essa casa agora. Caramba, vai ter consequências ainda? Aqui tem a foto de um ninho e parece que é um túmulo também. Vamos ver se eu consigo tirar essas fotos depois. Acho que aqui não tem mais nada. Vamos descer. A marca que o David está aqui. Com o chapéuzinho de segurança dele. O que é mais louco é que nessa realidade também eles estão passando por uma crise financeira. O que? Qual é a Max? A sua amiga Chloe me mandou uma mensagem dizendo que você a rejeitou. É verdade? Como assim? Ela mandou isso? Caraca, estou conversando bem. A Chloe mandou mesmo uma mensagem? Eu com certeza não tinha o número dela. Ai meu Deus. Eu não quero deixá-la envergonhada. Tá demais. Ela parece legal. Ela é uma idiota legal. Como eu. Não, você é diferente. De uma maneira boa. Oh meu Deus. Então o papo da macacada ainda está de pé. Nenhuma humana nojenta me impedirá. Macacada não humanada. Veremos. Espero eu. Agora eu tenho que voltar à realidade. Que merda. É mesmo. Ligo para você depois. Tem mais uma passagem no diário. Vamos ver aqui. Mais uma página. Ah. Ela tem esse trecho a curtir. Acho que eu não vou precisar cortar. Ah. Ela queria ter beijado a Chloe. Ah, mano. Eu não quero beijar a Chloe. Já pensou se ela mandou essa mensagem dizendo que eu beijei? Ela. Pô. Sim. De novo. Cara, parece que eu estive aqui um bilhão de vezes. É, são aquelas bichas de estranho, as aves morrendo, as baleias morrendo, o furacão, o neve, o eclipse. Só isso. Deixa eu ver. Eu aceito a sua oferta de jantar e cinema. Talvez a Chloe queira ir junto. Ligo para você mais tarde. Será que fizemos mesmo? É mesmo. Aquele relógio, ele parou. Oh. Tem um ninho de um pássaro, um túmulo. Vamos lá. Deixa eu ver. A apocalipse ecológica, enquanto a Arcadia B era até então retira de peste do turismo de cortar a hora da cidade, esqueceu de estar desde o início dessa semana literalmente no olho de uma tempestade ambiental. Começando por uma nevastia bizarra, o eclipse, pássaros morrendo e agora baleias. Estudando por cientistas nacionais, estão do estado, incluindo a NASA. Caraca. Tudo deve ter começado quando a gente salvou a Chloe. Provavelmente. Dá para eu sair aqui, mas... Vamos dar uma olhadinha aqui por aqui primeiro. Uma coisa aqui, deixa eu olhar. Rua Altimor, culinária italiana e francesa. Jantar de casal, de seis pratos com vinho ilimitado. Caramba! Você não está podendo pagar isso tudo. Eu pensei... Eu logo pensei... Ai, o David está ali. Que agradável. Esse cara me ferrou, cara. Ele fez me parecer uma maluca. Defendi ele, não acusei ele. E ele me agiu como se eu fosse uma louca. Mas enfim... A conta ali era para... Porque eu já pensei... Ah, vamos no cinema, já está sem grana, você não vai no cinema. Aí você vai lá e vai no restaurante caríssimo. Será que ele nos viu? Vamos agir como se ele não tivesse nos visto. Deixa eu ver. Sr. Médicin, obrigado pela ajuda com o Nathan. É de grande agrado. Tá bom. Ei, Max. Eu aprecio você estando aqui. Ah, é! Caramba, no final... Ah, é daquele e-mail que ela mandou para o... Que ele mandou para... Para chegar falando das câmeras de segurança. Eu já vi esse e-mail. Eu acho. Ah, ele também está botando as câmeras de vigilância. Ah! Outro armário? Opa! O meu fantasma... De quando o vídeo termina de renderizar, ele abre. Por isso que de vez em quando eu corto... Ou vocês escutam, eu corto quando ele termina de renderizar, ele abre e eu fico me escutando. Olá! Fantasma do meu passado. Será que tem implicância eu ter movido essa tábua? Legal, eu consegui uma foto. Excelente. Mais uma foto. Ah, obrigado. Sente forte, meus egg-e-wags. Caramba. Chocada. Pronto, agora está destrancada, né? Não diria que eu vou ter que dar a volta. Ah, não. Agora está destrancada. Maravilha. Eu estou ligado que essa música do rádio tem direitos autorais. Obviamente, eu não vou poder pegar, então vamos... Desculpe-me, Max. Uma coisa por aqui. Eu acho que não. Eu acho que não. O que eu posso fazer? Ah, quase eu esqueço de ali, ó. Ah, o Jerry é totalmente, gente. Ah, o Jerry é totalmente, gente. Cadê? Cadê os bichos malucos no céu? Ah, aqui não está aparecendo mais. Tem garrafas no chão. Nossa, a minha sobrança... Ela buga aqui. Não tem nada nesse quintal? Sério mesmo? Só a pintura nunca terminada? Espera aí. O David até fez certeza de voltar os bichos malucos. O que eu posso fazer para o David sair dali? Ah, tem uma bola ali. Acho que é provável que eu consiga alcançá-la. Caramba, não tem nada mesmo aqui, não? Deixa eu dar uma boa olhada. O que eu posso fazer para distrair o cara? Olha o pote. Vamos refletir. Exatamente. Exatamente. Ah, se teve uma consequência tão forte, provavelmente de alguma forma ela vai saber. Ah, pois é, né? Ela sente dor quando eu tenho usado o poder. Imagina ter voltado, ter ido pessoalmente, vamos dizer assim, para voltar do tempo. Como é que eu vou tirar o David de lá? Não deve sair nada lá em cima porque são meio que, tipo, áreas diferentes, entendeu? Hmm. Pode ser alguma coisa por aqui? Já achei a minha distração. Ah, é brincando. Ah, é brincando. Foi? Hum, foi simples. Tá dizendo que sou da hora, moleque. Ele tá ganhando, né? Como assim usar? Eu já vi essa coisa de cadeado. Eu acho que é 70071. Caraca, maluco. Agora vai lembrar uma coisa dessas. Cara, se eu usasse direto, deve ter alguma diferença. Tá vendo? Eu amo estar aqui na noite. Eu espero que vocês tenham muito tempo. Tá vendo agora? Pra ele, mas eu cobri ele com o cachorro aqui. Tô com medo das câmeras de segurança. Pode ter que ter uma foto bonitinha. Talvez eu possa procurar Step Ted para o passaporte. Feliz Belo 18. Tô tão feliz por ter nascido nesse dia. Obrigada por me aceitar. A gente já tomou Step Ted para o passaporte. É dele pra ela? Tô surpreso. Difícil entender as ações desse cara. Eu fui dar uma olhadinha numa gravação antiga. E eu sabia que eu tinha visto essa combinação em algum lugar. Sabia, eu tinha certeza. Não sei se usar a chave fazia alguma diferença. Mas eu tenho a sensação de que... Maps, notas, coordenadas... Fotos de Kate, Nathan... Ah, sim! O que é isso? O cara... Gente, o cara é doido. O cara é louca... Nossa, ele tirou a foto da gente brigando. Tá real! A foto... Que caminhonete é essa? É do... É da Chloe? Quem é que é essa caminhonete? É do... Ah, não. Acho que era um carro azul. Cara, foto minha. Pura loucura. Pura. Volta com a Chloe agora. Com licença. Não fiz nada. Com licença. Ah, deixa eu falar com ele. Eu posso falar com ele. Qualquer coisa que eu posso fazer para você, Max? Eu... Eu estava esperando para a Chloe sair do bairro para que nós pudemos ir. Eu vou dar uma. Então eu vou ver que o que você disse é verdade, miss. Desculpe-me. Essa é a Miss Caulfield. Sim, senhor. Você e Chloe ainda melhor se cuidar de onde você wander. Tem muitos lugares escuros em Arcadia Bay. O que você quer dizer com os lugares escuros? Eu não posso te dizer tudo que está acontecendo em Blackwell. E você já viu muito. Então... Por favor, deixe de sair daqui, Max. É muito tarde. Eu já sei muito bem. Como o fato de você estaria trabalhando para Sean Prescott. O que? Quem disse isso? Nathan Prescott? Esse pequeno chão é sorte que ele não foi suspender. Sim. Eu estava sorte que apenas foi suspender. Obrigado a você. Eu não tinha toda a evidência no momento. Eu... Eu... Eu estou desculpa, Max. Então... Você vai me dizer por que você acha que eu estou trabalhando para Sean Prescott? Não. Eu não fui contratado. Eu não fui contratado. Eu dei a Sean Prescott uma estimativa. Por minhas próprias razões. De qualquer forma... Eu acho que nós podemos concordar. Foi uma semana difícil de todos nós. Especialmente a pobre Kate Marsh. Você está com... Cara, eu não entendo esse cara. Eu não entendo esse cara. Sério mesmo. Ninguém ajudou a Kate. Eu estou com o truque. Eu estou sem truque. Então eu posso dizer isso em casa, atrás da sua boca. Como quando a Chloe me chama de Stepdouche. Esses artistas vivem em um mundo fantasia. Caramba. Será que ele... É preocupado mesmo com a Chloe? Com o que a Chloe pensa? Ele não é assim. Por que você diz isso? Esses artfarts são tudo sobre eles mesmos. Quando eu estava no serviço, eu odiava os fotógrafos que tentavam me aposar em suas anti-war. Bem... Blackwell Academy é uma escola para artistas. Então... Talvez isso não seja o melhor lugar para você. Eu tenho uma família aqui, Max. E eu acho que Blackwell é o melhor lugar para mim. Desde que eu só sei o que está acontecendo. É por isso que eu estou trabalhando com o novo Blackwell Surveillance Plan. Para proteger os futuros estudos. Para que eles não se tornem como a Rachel Amber e a Kate Marsh. Mas... Você é como um sistema de surveillance. Eu aprecio você estando por mim. Mas eu tenho que ser uma cara de surveillance. E dizer a você e a Chloe. Deixar isso. As coisas vão ficar mais grossas. Chloe e eu... Podemos cuidar de nós mesmos. Desculpe, Max. Eu tenho que voltar à minha câmera. Vê? Eu sou um artista também. Ah, que artista. Desculpe, Max. Eu não posso falar e trabalhar. Homem... O meu namorado fala uma coisa dessas. Que ele não pode trabalhar e conversar ao mesmo tempo. Eu desculpe o William, mas defendo o David. Ok. Pode jogar na minha cara. Ah, pode jogar na minha cara. Ah, pode jogar na minha casa. Ah, pode jogar na minha casa. Ah, pode jogar na minha cama. O que você esteja? Você está pronta? Eu preciso voltar ao meu jardim. Estamos felizes? Muito felizes. Estou tirando este fio secreto em um artista. É a Kate, Nathan e Rachel. E alguns coordenadores de local. Ainda há algumas coordenadoras de local. David é como um artista de surveillance de uma pessoa. A gente precisa, né? Ai, a queda de FPS. Eu não sei por que, cara. Meu computador é novo. É um bom computador. Não sei por que nessas horas cai tanto FPS. Ai, eu também. Não gosto do hospital. Que bom, Kate pelo menos acabou bem. Desculpa. Nós estamos todos no mesmo time. Time Max. Deixe a Kate saber que nós iremos juntar o Nathan por ele. Oh, sim. Estou aqui. Vamos entrar? Ah, ela entrou sozinha. Ela parece bem. Muito melhor. Ah, como é bom para ela. Eu não sei nada de que diga mais. Eu não sei nada de que diga mais. Eu não sei nada de que diga mais. Você não tem nada a ser desculpa sobre. O que outras pessoas fazem. Você não sabe o quão feliz que eu estou em ver você. Você parece incrível. Então, é uma pergunta estúpida se eu me pergunto. Agora que você está aqui, eu estou fazendo ainda melhor. Estou muito orgulhosa com você por vir para o rosto para me ajudar. Max, eu me senti tão perdida. Eu me senti que eu me pergunto e sozinha. Quando eu vi quanto eu gostava de que tanto, quanto o duro estava tentando. Você me fez perceber que eu não estava sozinha. Obrigada, Kate. Nenhum de vocês que sofrem estão sozinhos. Isso aí. Não, não tá nem aí, nem acredito. Eu também. Estou feliz que você acredita em novo, Kate. Estou trabalhando nisso, Max. Eu só espero que eu possa conseguir esse desenho, certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É sempre um prazer enorme a sua companhia. Sabe como é que é? Lir a descrição, clica no izinho para poder ver as playlists do Life is Strange e as playlists que eu indico. Na descrição também tem minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Steam. O grupo da Steam é sempre legal vocês entrarem porque lá eu aviso tudo. Se tem vídeo novo, se eu estou fazendo live, se eu estou tendo alguma novidade. Eu também aviso sempre lá. Então é muito bom vocês entrarem no meu grupo da Steam. Também sigam lá meu canal do Twitter. Não, do Twitch que eu faço também. Vi lives também. Eu pretendo, se tudo der certo, fazer live do próximo Life is Strange. Assim que sair, baixei. Já estou fazendo live e também vou mandar para o YouTube. Curtam-se para eu saber que vocês estão gostando desse vídeo. É sempre bom, é sempre gratificante saber que vocês gostam de assistir. Compartilhe para que mais pessoas conheçam o Amorzinho, que é o meu canal. Um grande beijo para vocês. Ah, se inscreve, claro. Tem que se inscrever também. Para estar sempre no meu coraçãozinho. Beijão, gente. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Amém.